Quem você seria em Popply Team? Isso você só vai descobrir com as escolhas que tomar no vídeo de hoje. Será mais de 25 perguntas. Cada escolha lhe dará um ponto. Some todos os pontos e no final descubra qual personagem você seria. Antes de começar, já vai deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Agora sim, bora pro vídeo. Vamos começar pela cor. Qual você escolhe? Azul, roxo, rosa ou amarelo? Qual dessas comidas você prefere? Salgado, hambúrguer, macarrão ou cachorro quente? Está anotando os seus pontos? Deixa o like aí, amiguinho. Qual dessas palavras te define? Perfeccionista, otimista, debochada ou pessimista? O que gosta de fazer no tempo livre? Desenhar, jogar no celular, brincar com os amigos ou assistir TV? Agora escolha um personagem para estar na sua equipe. Catnap, Bunzubune, Pope e Humano. Qual desses locais em Pope e Playtime você prefere? Cresce, Lar Doce Lar, Playose ou Game Station? Você gosta de qual desses doces? Doce de leite, pudim, donuts ou brigadeiro? Qual aplicativo você prefere? Instagram, Pinterest, YouTube ou TikTok? Agora escolha um jogo. Pope e Playtime, Rainbow Friends, Fall Guys ou Amogo S? Você se considera uma pessoas introvertido, extrovertido, ambivertido ou nenhum desses? Em um grupo de amigos você é quem? O chato, comediante, inteligente ou fofo? Se você pudesse ser um animal, qual seria? Pinguim de terno, gato voador, leão ou panda que luta com gifu? Se você tivesse a chance de realizar um desejo, o que escolheria? Dinheiro, amor, mais desejos ou sabedoria? Qual o seu personagem favorito? Huggy Vujie, Kissy Missy, Candy Cat ou Box Bull? Qual dos itens você prefere? Krab Pack, Pelúcias, Funko ou Lego? Dessa vez escolha um eletrônico. iPhone, PC Games, Tab ou VR? Você prefere qual tênis? Adidas, Nike, Puma ou All Stars? Escolha a estação do ano que mais gosta. Primavera, outono, inverno ou verão. Qual bebida você mais gosta? Suco, refrigerante, água ou chocolate quente? Você prefere assustar, ser assustado, fugir ou enfrentar o seu medo? Que tipo de filme você prefere? Terror, ação, romance ou comédia? Qual desses quartos você prefere? Agora escolha uma casa. E aí, qual você escolheu? Qual o seu maior medo? Aranha escuro, ficar sozinho ou outro? O que você prefere fazer? Ficar em casa, sair, ler ou jogar bola? Dessa vez escolha um veículo. Carro, patins, bicicleta ou moto? Você gosta de qual desses brinquedos de parque? Carrossel, castelo assombrado, montanha russa ou carrinho de bate-bate? Qual país você prefere? França, Canadá, Argentina ou Grécia? Preparado pra descobrir quem você seria? Então vamos lá! Se você tirou de 25 a 50 pontos, você seria o player. Agora se você tirou de 50 a 80, você seria o Cat B. Se os seus pontos foram de 80 a 100, você seria a Kissy Missy. Agora se você tirou de 100 a 140 pontos, você seria a Poppy. Se você fez 140 a 170, você seria o Huggy Buggy. E aí, qual personagem você seria? Coloque aqui nos comentários. Deixo esses dois vídeos para continuarem a se divertir no Bookies. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.